Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região que acompanhava até agora a Adriane Galisteu aqui na Tela da Band, no muito mais pra todo o nosso Brasil. Tá começando o segmento nacional do Brasil, gente, Campinas e região aqui na Tela da Band. Daqui a pouquinho tem o Datena pra todo o Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 12 de setembro de 2012. É uma quarta-feira em que a nossa região vive ainda no clima de medo as ações de uma facção criminosa. Ontem em confronto com a Rota, nove bandidos foram mortos. Vai ser tema aqui do Brasil urgente hoje com a repercussão, ouvindo o sentimento da população. Aliás, desde já, a senhora e o senhor podem participar, mandando pra cá mensagens. O que é que a senhora tá sentindo, hein? Essa sensação de insegurança que toma conta da nossa região. Nove morreram ontem em confronto com a Rota e o crime organizado dá respostas, matando e atacando bases da segurança na nossa região. É o que você vai ver no Brasil urgente, além de outros assuntos. Parece que tem um incêndio em andamento, não é isso, ô Vinícius? A gente volta já e na sequência com muito mais pra você, aqui no Brasil urgente pra Campinas e região, pedindo respeito a quem precisa ser respeitado. Tô te esperando, não sai daí.